Presta atenção. Então, quem não tem dinheiro, vai abastecer. Quem tem dinheiro, não se preocupa. Certo? E aí? Tá bom esse valor? Ótimo. Por mim, pode chegar até 10 reais. É isso aí, velho. Direto de Manaus! Por ele, pode chegar até 10 reais. Eita! Quem tem dinheiro, não se preocupa! Isso mesmo! Ele não tá nem aí, ó. Não tá nem aí, velho. Deixa eu botar aqui de novo pra você ver. Não tá nem aí, porra! Não tá nem aí, cabaralho! Cadê? Tô nem aí, pô! Eu particularmente, nunca quando eu vi uma abastecer no meu carro, eu vejo o preço de gasolina. Quem tem que se preocupar com o preço... Quem tem que se preocupar com o preço da gasolina, é que tem que trabalhar com o Uber. É difícil, né? Ou então, quem não tem dinheiro, vai abastecer. Quem tem dinheiro, não se preocupa. Certo? E aí? Tá bom esse valor? O Uber pode chegar até 10 reais. É isso aí, velho. É isso aí, velho! 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 É oligarquia! São os oligarcas brasileiros! Direto de Manaus, hein? Eita, que vergonha, velho! Que vergonha, gente! É triste ouvir uma parada dessa, velho! É triste! O cara disse que nem olha pra... Ele nem sabe quanto custa a gasolina. É isso mesmo, por exemplo, ele deve ser acionista da Petrobras, tá? Assim, o que eu... Enfim, vou deixar vocês pensarem. Fale o que vocês quiserem aí. Pode mandar o áudio pra cá, velho! Bora lá, vamos lá! Eita! E que maravilha, Brasilzão! Brasilzão maravilhoso! Esse senhor é de Manaus, velho! Esse senhor é de Manaus. Eita! Rapaz, eu não sabia que a oligarquia brasileira tava lá em Manaus. Pô, não tá nem aí, pô! É, eu quero que realmente é pra 10 reais! Tô nem aí! Tá bom! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado! O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!